Salve, salve meus queridos acompanhantes aqui do canal Terra Negra Vitor Augusto, Geografia, João Marcelo aqui E no nosso terceiro semanário, olha quem chegou Oi, se apresente aí, Juninho Eu sou o Juninho Lopes, do coletivo Terra Negra O mais bonito de todos nós Justamente, é o nosso boy magia De quanto no meio desses barbudos todos aqui A gente tinha que ter algum boy magia Fiz barbo, né? Sei que o PC também tirou a barba Daqui a pouco nasce de novo, né? Não demora muito não Mas aí, vamos que vamos tocar o barco hoje E hoje, primeiro, dar alguns recados iniciais pra todos Dizer que a gente reativou o nosso podcast Nós já tínhamos no passado Inclusive, é uma coisa que dava muito orgulho e prazer pra gente, né? Adoro podcast, né? Caramba É gostoso fazer, é gostoso fazer Foi um dos projetos mais legais que a gente fez até hoje Adoro fazer e a gente escuta o nosso podcast Gente, a gente é uma coisa mais louca do mundo Você não vai preparar a aula, né, velho? É tipo o Neymar É tipo o Neymar assistindo um jogo de futebol Deixa eu ver como é que eu joguei aí Quantas vezes eu já não fui preparar a aula sobre Farc e Colômbia E reescutei todo o podcast que a gente fez Então tem todos os podcasts antigos E agora a gente tá colocando o semanário do YouTube No podcast também Então qualquer sistema operacional Se você tiver iOS, vai lá no aplicativo do podcast E se você tiver Android Tem um aplicativo bem legal que chama Podcast Republic Que é muito massa E vale a pena você baixar pra acompanhar o nosso podcast E pra quem tá cobrando, muita gente tá cobrando No Spotify A gente já fez o requerimento Demora um tempinho Mas daqui a pouco a gente tá no Spotify também Beleza? E aí, João? Separei dois... João e Juninho A força do hábito Separei dois recados Dois comentários Do feedback do programa passado O segundo semanário O primeiro foi o seguinte Comentário do João Henrique Sendretti Medellín, na Colômbia Que passou por uma transformação incrível Não só na segurança Mas em todos os aspectos Não seria um ótimo modelo Para a intervenção federal no Rio? Pois é, né? João É, né? Porque se fala de Colômbia Inclusive que alertava lá Nosso querido Milton Santos Numa entrevista que ele deu Pro jornal O Globo Lá dos anos 90 Ele falava que o Rio de Janeiro Tinha se transformado Num anel Colômbia Alguma coisa nesse sentido E o fato é que o Rio de Janeiro Ele mergulhou nessa territorialização do tráfico É uma coisa que existia Nas cidades colombianas Exatamente Cali, Medellín, né? Exatamente E essa territorialização Não, não assiste Eu vi um documentário Que fala sobre chefes do tráfico Alguma coisa assim E o primeiro episódio Narra a história justamente do Pablo Escobar Pablito É, Pablito Então aí fala E é um documentário É baseado ali em fatos reais Tem cenas reais Inclusive lá De quando eles Assassino Mataram, melhor dizendo A polícia chegou até o Pablo Escobar E tum Executou o cara Então, aí dá pra você sacar Como que funcionava ali o narcotráfico Só tem um dado que eu acho muito interessante Eles falaram no documentário São dados assim bem significativos O Pablo chegou a mandar por dia 70 mil dólares Então tinha um lucro ali de 75 mil dólares por quilo E ele vendia 2.500 quilos por dia A maior margem de lucro da história Pois é É extremamente rentável, né? E daí pra você combater isso De forma mais sistêmica De forma mais ativa É muito complicado Porque vai ter muita corrupção É muito dinheiro que rola Né? Mas vale Fica a dica aí já, né? Documentário Os chefes do tráfico Aí ó Se liga A gente vai dar no finalzinho E meter bronca já E aí o segundo comentário é Dado Mister Junior Bom, Mister Junior É o nome singelo Singelo Onde compra camisetas do Terra Negra? Ainda Ainda a gente A gente não conseguiu se organizar, né? A gente tá querendo colocar na loja da reserva Mas vamos ver Os reservas, os Terra Negra Vidibula Vidibula? A gente não tem mais nome, né? Vidibula é mais das antigas? Então nós vamos lá na reserva Pra dar lucro pro Luciano Huck Eu não sei se ele é o dono mais, não Não sei não Hoje o camiseta do Terra Negra mesmo? Reserva, né? Reserva Reserva? É, a reserva é a antiga loja Que agora quem sabe Que é a antiga do Luciano Huck É, não tem mais Se eu não me engano Não tem mais participação não Então beleza Então vamos meter bronca A gente pretende fazer Nossa lojinha aqui Justamente Nossa lojinha virtual Estamos organizando as coisas E teremos a venda da camiseta E também Canecas E o produto inédito, tá? Uma cueca do Juninho autografada Não, não Não, não Tá certo? É a promessa nossa aqui Meninas aí Cueca do Juninho autografada E aí meus caros Hoje a gente tem uma novidade Que finalmente A gente conseguiu ter uma vinheta Pro nosso semanário Vão meter bronca Vão meter bronca Numa vinhetinha curtinha E segue a vinheta aí Pra vocês acompanharem Pô, você fala com energia Solta a vinheta, cara E aí meus queridos Depois dessa vinheta A gente queria pedir Pra vocês Mandarem aqui nos comentários Qual seria uma música Ou uma imagem Que pra você É muito marcante Para a América Latina Para o mundo Para o Brasil Porque para cada grande bloco Que a gente fizer Nós vamos fazer uma vinheta curtinha Então manda aqui nos comentários O que vocês acham De uma música marcante Brasil Mundo E América Latina Beleza? A gente conta com a participação De todo mundo aí Não deixa de mandar um comentário Não, beleza Grande destaque do dia Vamos lá Destaque da semana Na verdade Seria o Donald Trump E mais uma decisão Sinto o cheiro de enxofre Justamente Eu vou ler a manchete aqui E a gente vai fazer Um breve comentário Trump diz que Estados Unidos Vão impor tarifas De 25% para o aço E 10% para o alumínio Anúncio fez subir ações De siderúrgicas norte-americanas Por motivos óbvios Certo E produtoras de aço brasileiras Que atuam nos Estados Unidos Siderúrgicas brasileiras Lá É assim A gente não pode negar Que o Trump O João já até comentou isso aqui Que o Trump Ele está cumprindo De certa forma O que ele fez Enquanto candidato Né? Essas propostas Enquanto candidato A presidência lá Dos Estados Unidos E daí vem uma medida Ultra protecionista Isso é protecionismo na veia Né? Você sobretaxar aí O aço e o Não é isso? Isso, o aço e o alumínio Né? E ao mesmo tempo Se você sobretaxa esse tipo de produto Você dá ênfase A produção nacional Por isso que vários mineradores Pessoas que estavam desempregadas Nos Estados Unidos Que tinham um certo vínculo Com este ramo Da atividade econômica Né? Votaram no Trump E agora o Trump Dá uma resposta Ao seu eleitorado Justo Né? Agora uma questão Que chama a atenção É a relação do Brasil Com isso Sim João, manda aí pra gente Que tem muita coisa Olha, cara Eu acho o seguinte Primeira coisa Você vê o Trump Né? A postura dele É uma postura De que ele tá dando Realmente Ele tá devolvendo Pro eleitor Aquilo que ele prometeu Então assim E que eleitor é esse? A principal fatia do eleitorado Do Trump São brancos Desempregados Baixa escolaridade Principalmente da indústria E homens também É Então ele tá devolvendo coisas Claro que tem uma configuração Política E etc Mas eu vejo que Quando ele toma essa atitude Ele tem uma reação Tão forte Dentro do Partido Republicano O Partido Republicano Nessa semana Está em polvorosa Certo Vários setores Do Partido Republicano Criticaram abertamente A atitude dele Reações muito fortes Na Europa Na China Tá? No mundo inteiro E no caso brasileiro Isso afeta diretamente Né Vitinho Porque Isso deprime Parte das nossas exportações Sim Que pesam Por uma cadeia Que é uma das mais importantes Cadeias industriais brasileiras Certo O Brasil É um grande exportador De aço Para os Estados Unidos Aliás Que eu acho que É o nosso maior comprador Justamente Então assim Isso tem Impactos Inclusive Já ligando E jogando a bola Para vocês aí também Que nós tivemos Uma depressão Identificada pelo IBGE De 2.4% Da atividade industrial brasileira Onde quem está O carro-chefe Que puxa essa depressão Da atividade industrial Mais um movimento De depressão Da atividade industrial E na semana passada A gente falou Que a economia brasileira Cresceu Com a depressão Da atividade industrial Então você vai ligando Os pontos aí Foi o setor automobilístico Que está intimamente Associado ao aço Perfeito Então aí Tem essa questão Quando a gente faz Essas conexões É bem interessante Porque Para os Estados Unidos Os dois principais Fornecedores de aço E os dois Estão questionando Muito a decisão americana Seria o Canadá Que é o maior Fornecedor de aço Para os Estados Unidos E o Brasil Que é o segundo maior Isso significa que A possível perda Dessa fatia de mercado Para o Brasil É algo muito negativo Sim Só que se a gente olhar Pelo prisma de lá Eu queria perguntar Para você Se isso é Uma postura Nacionalista Ou isso é Uma postura Isolacionista É Eu entendo Assim Primeira coisa A gente fica falando Do Trump Ele está De certa forma Estereotipado Pela mídia Eu vejo Que algumas coisas Que ele faz É interessante Para a população americana Essa medida Protecionista É interessante Para quem está Nos Estados Unidos Uma abertura total Da economia Às vezes pode ser ruim A gente pode até Tratar disso aqui Em outro momento Mas eu vejo Não como uma postura Nacionalista Eu acho que é Uma tentativa De se fechar Um pouco para o mundo Mas eu não enxergo Como sendo nacionalismo É porque as retaliações Vão ocorrer Vão acontecer E daí assim Fazendo um paralelo À medida que o Brasil Tenta ficar cada vez Mais aberto Nós percebemos Um certo fechamento Por parte da economia americana E eu gosto de falar Uma coisa assim A crise internacional A crise que começa Nos Estados Unidos Por volta de 2008 E torna-se global Em 2009 É Tem uma proporção global Justamente pela conectividade Pela conexão Das economias Que existem no mundo Então A partir do momento Que você enxerga Que uma crise internacional É internacional Por conexões econômicas De repente Torna-se interessante Um certo Isolacionismo Eu não quero participar Desse mundo aí Em termos de crise Eu quero ficar um pouco Mais fechado Pode ser Eu tento enxergar por aí Não uma medida nacionalista Uma medida mais assim Deixa eu tentar Resolver as questões Internamente Ao invés de manter Severas conexões com o mundo Eu só acho um pouco Contraditório Eu entendo perfeitamente A política nacionalista Acho muito compatível Com o discurso Que ele sempre adotou Aí você falou Política nacionalista Porque no fundo O mundo é uma política De caráter nacionalista O isolacionismo Que o Trump Está propondo É se voltando Para a sua nação Certo Em detrimento De outros povos Então querendo ou não Não deixa de ser nacionalista O próprio slogan Só para completar O que você está falando aí Vamos Quando ele foi eleito Vamos tornar a América Grande de novo Exatamente E aí como eu disse Haverão retaliações fortes Por parte da Europa Você que tem um contato Direto na Harley Davidson Os europeus já começaram A propor inclusive Sobretaxas A Harley Davidson Sobretaxas A Luiz Caricara Se eu não me engano Tem uma notícia aí Que a Harley Não é comercializada Em Berlim Por causa de uma De um passado de guerra Ah que legal Eu não sei se isso é uma verdade Mas que não tem loja da Harley Em Berlim Eu não sei se é verdade não Para falar de motóloga Só falar de motóloga O limbrilha né Eu tenho O limbrilha Ele fica pesquisando Não, não, não Está em grupo de Whatsapp Nossa motóloga É só aquelas brinquedas Que a gente gosta Vamos lá Vamos lá E aí Eu só acho um pouco Contraditório Porque Os presidentes americanos Adoram defender O livre mercado É Principalmente no início Da década de 90 Justamente O livre mercado Era a grande bandeira americana Certo E agora Os países europeus Canadá O Brasil Que vão sofrer mais Com essas sobretaxas Vão bater na porta Lá da OMC Exatamente Para questionar A postura intervencionista Do estado americano Sim, sim Então querendo ou não O que o Trump Está conseguindo fazer É tentar arrumar A sua casa Certo Mas está causando problema Com o vizinho Certo E esse arrumar a casa É o que eu falo Que ele é interessante Sim Para o cidadão americano Em vários aspectos Esse arrumar a casa É priorizar a produção nacional É gerar emprego Porque os norte-americanos Exportam Eles exportam emprego Quando as indústrias americanas Produzem na China Eles estão exportando emprego E seria muito interessante Que os empregos Ficassem nos Estados Unidos E uma forma dos empregos Ficarem nos Estados Unidos É essa produção brasileira Não entrar lá No caso a produção do aço Só que uma coisa Que eu acho interessante E daí a gente vai Dá para falar muita coisa Eu fico falando agora De vez em quando Que o nosso semanário Está um pouco grande Um pouco extinto Mas é tanta coisa Que a gente tem para falar Quanto a gente senta aqui E a gente vê pouco tempo Então o pessoal vai repartir Durante a semana Vai ver 10 minutos Escuta um pouquinho agora Escuta um pouquinho depois Inclusive essa é a dica Do Felipe Figueiredo Do Teatriz Verbal Ele fala assim Olha Boa parte dos meus ouvintes Escutam em blocos Então por exemplo Vocês podem escutar O primeiro bloco O bloco de destaques Um dia Depois escuta o outro bloco No segundo dia Então se você achou Extenso demais Não precisa escutar Uma hora e meia Num dia só Vai compartimentando isso aí Entendi Mas assim Eu acho que é uma estratégia legal Eu escuto Todo domingo de manhã Todo domingo de manhã Escuta Eu vejo Domingo de manhã Mas aqui Vamos lá O que acontece É que o Brasil O João deu essa notícia Semana passada Vocês deram essa notícia Aqui Tinha apresentado Um certo crescimento Puxado pelo agronegócio E daí a gente não pode esquecer Também das exportações De minério de ferro E assim vai Ou seja De produtos que estão ali E são chamados De produtos primários E daí percebemos Uma certa reprimarização Da economia brasileira É o crescimento Da exportação De produtos primários Muito mais interessante Seria se o Brasil Exportasse por exemplo Tecnologia E produtos mais elaborados Mas enfim Nós crescemos com produtos primários E agora com esse bloqueio norte-americano Bloqueio não Com essa restrição norte-americana Torna-se mais difícil Exportar Então esse nosso crescimento Puxado puxado por produtos primários Cara Vai por água abaixo E tem outra coisa Juninho Se a gente for fazer outra relação A gente vai ver Que a negativa Por exemplo Do Trump Ao acordo de Paris Ela tinha um plano muito claro O Trump já visualizava Fortalecer a cadeia petroquímica E fortalecer a cadeia siderúrgica Porque ao fortalecer a cadeia siderúrgica Ele está ativando uma indústria pesada Que é extremamente poluidora Ele vai aumentar significativamente As emissões norte-americanas E ele literalmente rasgou O acordo de Paris Para falar assim Olha Eu não estou preocupado com isso Eu estou preocupado em reativar empregos Eu estou preocupado em reativar Cadeias econômicas importantes Porque dando uma resposta Para esse eleitorado Eu tenho um projeto Eu tenho um mandato de longo prazo Eu não sei se vai acontecer Mas eu acho que A análise é mais pertinente mesmo E você concorda que ele foi coerente Ao fazer isso? Extremamente coerente ao sair do acordo de Paris Por quê? Porque ele seria incoerente Se ele estivesse aumentando A emissão de gases poluentes Em seu território E permaneceram no acordo Aí seria incoerência E lembrando gente Quando a gente está falando Que ele é coerente Que ele foi coerente Em relação a esse ponto É coerência em relação Ao que ele propôs na campanha Não que a gente concorde com isso Sim, que fique claro Porque daqui a pouco Vai aparecer um psicótico nos comentários Falando que a gente está apoiando Mas vai acontecer vários psicóticos Agora sim, pô Agora sim Principalmente esses aí Dos deslikes João, mas assim Uma coisa que dá pra gente pensar Que eu acho legal A proposta do Trump É promover uma reindustrialização americana Começando, por exemplo Com o setor energético Fazendo o setor energético crescer Pra fazer com que as indústrias Que um dia deixaram o território americano Voltem para o território americano E os norte-americanos Consequentemente Deixem de exportar empregos Beleza? Beleza Sabemos que tem várias indústrias americanas Ali na região do Pacífico Onde a mão de obra é muito barata E daí muita gente fica assim Olha, será que com a reindustrialização americana A poluição atmosférica vai aumentar muito? É só pra você pensar E daí vem uma pergunta A gente não vai ter uma volta Um retorno de indústrias americanas Que estão na região do Pacífico Portanto eu costumo falar Que existe a possibilidade Da poluição só mudar de endereço Ou até diminuir Ou até diminuir Porque a eficiência energética americana É muito maior do que, por exemplo A eficiência energética chinesa Países que tem uma flexibilidade muito grande No tocante à legislação ambiental Exatamente E essa lei ambiental A princípio Quando você compara Estados Unidos com China E com os demais países ali Da Bacia do Pacífico A legislação americana Ela é mais rígida Então ou você vai ter a poluição Mudando de endereço É uma possibilidade Ou você vai ter redução Da poluição atmosférica Em escala global Ou talvez Nada disso que a gente Tá pensando aqui dê certo Que eles vão poluir muito mesmo Só que às vezes A gente fica muito direcionado Olha, saiu do Acordo de Paris Por quê? Porque vai poluir pra caramba Beleza Mas calma aí Vamos analisar com mais cuidado Será que vai poluir mais Ou a poluição muda de endereço? Se a gente tá falando De um processo em escala planetária Sim A gente tem que entender A média de CO2 Que foi lançada pra atmosfera Exatamente E não necessariamente O montante lançado Em uma determinada região Certo O que é regional é regional O que é local é local E o que é global Vai ter que ser mensurado A partir da média Beleza Então vamos tomar bastante cuidado Em relação a isso mesmo Beleza? É isso Então é um importante Estar aqui da semana Vamos lá Isso aí é foda O primeiro já é Justamente E agora vem o nosso querido Fábio Monteiro Do Vestibular em Sena Trabalhando uma efeméride Importantíssima Esse ano Completam 50 anos Do ano de 1968 Um dos anos mais conturbados Da história recente do planeta Então mete bronca aí Fábio Vai lá E aí galera do Terra Negra Tudo bem? Aqui mais uma vez com vocês O Fábio Monteiro Do canal Vestibular em Sena Bom, antes da gente começar Agradeço mais uma vez A toda a equipe Do Terra Negra Por esse convite E essa oportunidade De a gente intercambiar Essas participações Em torno das efemérides Estejam certos De que o Terra Negra Também está presente Lá no Vestibular em Sena Esse ano de 2018 Vai ser quente Bom, o tema de hoje É o ano de 1968 Eu gostaria de chamar A atenção de vocês Para os 50 anos Desse ano que foi decisivo Ao longo do século XX E eu diria que Por três motivos Vamos lá Em janeiro de 1968 Nós tivemos A famosa Ofensiva do Tete Foi uma ofensiva Militar A partir de uma guerra De guerrilhas Adotada pelo exército Comunista Ou seja O exército Do Vietnã do Norte Que provocou um turning point Uma virada Na guerra do Vietnã Até 1968 A vitória Na guerra Digamos assim As batalhas Estavam sendo vencidas Pelos Estados Unidos Porém no ano de 68 A tática De uma guerra De guerrilha A distribuição De armas A pulverização Dos guerrilheiros Tanto na cidade Quanto também No cenário rural Fez com que os Vietcongs passassem Então a colocar em prática Uma ofensiva Que foi decisiva Para a virada da guerra E para a definitiva Derrota Dos norte-americanos A derrota Que vai vir No ano de 1975 Então nós temos aí Janeiro de 1968 A virada Na guerra do Vietnã Vale lembrar Que essa guerra Foi a primeira guerra Televisionada Da história Ou seja A classe média Digamos Middle class Ou seja O grande público Norte-americano Estava acompanhando a guerra Pela televisão Sim Dentro dos seus Lares Repletos de eletrodomésticos Isso fez com que A grande parte Da população norte-americana Se politizasse Particularmente os jovens Que depois passaram A aderir Não somente Às músicas Mas também A toda contracultura De resistência à guerra E também de resistência À política do Nixon No segundo momento Nós vamos ter O ano de maio De 68 Só que dessa vez Nós estamos em França Houve uma série De manifestações E revoltas Estudantis Particularmente Na universidade De Nanterre Visando A derrubada Do que eles chamavam De uma sociedade burguesa Da velha ordem burguesa Qual que era o princípio O que estava em jogo Muito da inspiração Da revolução cultural chinesa Pois é O próprio Jean-Luc Godard Pagou esse tributo À revolução cultural chinesa Num filme chamado La Chinoise A chinesa Realizada em 1967 Então essas manifestações Estudantis Levaram para ruas Pauta como O feminismo A crítica ao patriarcalismo A crítica ao machismo A liberdade sexual A liberdade Em relação ao uso Das drogas Tanto que um dos eslogans Famosos Do Daniel Com Bandit Um sujeito Que vocês podem encontrar Nas redes sociais Era justamente A imaginação No poder E essas manifestações Contaram com apoio De intelectuais Como Michel Foucault O Sartre E a própria Simone de Beauvoir Tá legal? No terceiro momento Nós temos o mês de junho De 68 E aí o nosso cenário Já é o Brasil Então é como Que a gente pode ler O ano de 68 Como um efeito dominó Uma sucessão de acontecimentos Cujo protagonismo Foi dado pela juventude E particularmente No ano de 68 Nós já temos quatro anos De ditadura civil e militar E a morte do estudante Edson Luiz Foi decisiva Para uma manifestação civil De uma parcela Não foi um todo Mas enfim De uma parcela Da sociedade civil Contra esse autoritarismo Particularmente No Rio de Janeiro O que não nos faltam São fotografias A esse respeito Então vale a pena Você ficar atento A isso daí Por último Mais ou menos importante Mas isso vai ser motivo Para uma outra conversa Dezembro de 68 Numa sexta-feira 13 É decretado O AI-5 O ato institucional Número 5 Mas isso já é motivo Para uma outra história Tá certo? Fica aí a sugestão Para vocês 50 anos Do ano de 68 Janeiro A ofensiva do Tete Depois maio O maio francês E depois em junho Nós vamos ter As manifestações No Brasil Combinado? É isso Espero que vocês Tenham gostado Das chicas Continue nos acompanhando Aqui no Terra Negra E também lá No vestibular em cena Tá legal? Um abraço forte E bons estudos É isso aí Fábio Muito obrigado Pelas efemérides semanais E além disso Lembrar que tem mais Três outras efemérides Em 68 Que foram muito relevantes Na verdade tem mais 15 E 68 Foi hiper conturbado Não tem como O Fábio trabalhar Com todos os efemérides Ele gastaria Um semanar inteiro Para isso Então você teve A primavera de Praga CCT 8 Morte de Marte Luterquim CCT 8 E os dois atletas Negros Um ouro E o outro bronze Na prova de 200 metros Lá na Olimpíada Cidade do México Que fizeram protesto Com As mãos empunhadas Para cima Dos Panteras Negras Que foi uma das imagens Mais históricas Da humanidade E mais históricas Do esporte Inclusive O Thiago Leif Falou Uma bobagem Que esporte Não era local De protesto político Então esporte Sempre foi um ambiente De protesto político Na sua essência Qualquer local É local De protesto político Andiante Ele fala que Você assiste futebol americano Será que não assistiu Todos os protestos Futebol americano É complicado demais E agora a gente vai dar início Ao nosso bloco De Brasil Que como vocês ainda Não enviaram As dicas De Justamente Possivelmente Alguém vai mandar Uma bosta nova Então Em Brasil João Eu selecionei uma Para a gente começar A debater um pouquinho De Brasil Uma notícia importante Que é o seguinte Notícia de algumas Algumas pessoas Que são beneficiárias De pensões vitalícias De pensões vitalícias A nobreza brasileira É Por exemplo Como a prima Do Alckmin Que é uma beneficiária Que ganha 33 mil reais por mês E inclusive Tem uma Só isso Só isso Comparado a outra Pensionista Ganha 79 mil reais por mês Dizem Que tem teto A previdência O teto E possivelmente Isso não causa Teto de castelo Justamente Pé direito alto Para alguns O pé direito é alto Isso contribui Com o roubo Da previdência Claro Isso não se discute Quando se fala Em previdência Ou reforma previdenciária É claro Que a reforma previdenciária Em algum momento Ela tem que existir Mas Ela tem que existir Para todos os setores Sabe Essa reforma previdenciária Em que ela atinge Só o setor privado É algo Extremamente injusto Porque A sociedade de privilégios Ela é mantida Porque O que é sociedade de privilégios Isso é sociedade de privilégios Eu fico E aí A questão é essa O que que Por exemplo Uma pessoa dessa Que recebe 33 mil reais Qual é a produtividade Dessa pessoa O que essa pessoa Está devolvendo Para a sociedade Em termos de Sei lá Produção de serviço Prestação de serviço Produção acadêmica O que for Né Ela está devolvendo o mínimo Se você pensar 33 mil reais Numa iniciativa privada Para você ganhar 33 mil reais Você tem que ser o que Numa iniciativa privada Nossa senhora Você tem que fazer o que Você tem que ser o funcionário O funcionário do Não basta ser bom Não basta ser bom Não Cara Enquanto a gente não encarar isso Não encarar isso Não vai ter jeito Porque é a mesma coisa No judiciário É a mesma coisa No legislativo Setor militar É a mesma coisa No alto escalão militar Então assim Né Essa grana Ela tem que ir Para quem realmente produz Então o médico Está lá dentro do hospital Prestando serviço Né Na frente de batalha É o policial É o professor Enfim Esses caras Que tem que ser valorizados Mas não A gente criou aqui Uma estrutura do século XIX Diz de passagem É Essa proposta De pensões Vem do século XIX O que o João falou É necessário mesmo Em um determinado momento Da história demográfica De qualquer país Uma reforma previdenciária Quando a população idosa Cresce Ou está assim Muito próximo Do crescimento É natural Que algumas medidas Sejam tomadas Para evitar um rombo No caso do Brasil Eu particularmente Acho essa reforma Extremamente prematura Embora a população Esteja se envelhecendo Mas nós temos Problemas muito maiores Tem um problema aí Que é a informalidade E se a informalidade Fosse reduzida No nosso país Consequentemente Teríamos um problema Previdenciário menor Então assim É se preocupar demais Com o futuro Esquecendo o presente Uma informalidade Exorbitante O que resulta Em uma redução Também da arrecadação De impostos Por parte do Estado Fica difícil Você manter Um sistema previdenciário Ok no futuro Então as medidas Deveriam ser tomadas No presente Eu entendo perfeitamente A reforma francesa A reforma previdenciária Francesa Eu acho muito pertinente A população idosa Já é bastante grande Algumas medidas Devem ser tomadas A informalidade Com certeza Não é igual A do Brasil É bem menor E o Brasil Tem um problema Muito mais grave Mas parece que Fecha os olhos Para o presente Tentando enxergar Somente o futuro E vai dar errado Porque a reforma É tão discutida Nós estamos levantando Essa lebre aqui Isso foi discutido Mais de dois anos No Brasil Discussões acaloradas E o congresso E o tema E nós vamos aprovar Que isso é essencial Para o Brasil Intervenção federal Não sei se Eu fiquei sabendo Dessa informação Recentemente Num contexto De intervenção federal Você não pode Fazer nenhum tipo De reforma Na constituição Então os caras Engavetaram A reforma Na previdência Porque a intervenção Federal vai até De dezembro Ou seja Eu não sabia não Então Esse ano já era Eleitoral E vamos combinar Que era eleitoral Isso não passaria Então se engavetaram Se fosse tão vital Para o Brasil Assim Sim Entende O que eu estou falando Então assim São situações São deformações Sempre As grandes Deformações Da nossa política E quando a gente Cai nisso Já emendar Uma bola Com a outra notícia Com a outra notícia Do Brasil O Temer Foi feito um estudo Que ele aumentou Em 27% As verbas Para as forças armadas 27% Em relação A 2016 Ou seja Qual é o posicionamento Nós vamos criticar Isso Ou nós vamos achar Que isso aí É bacana Eu particularmente Eu acho bacana As nossas forças armadas Precisam Se requalificar Nós temos 22 mil Quilombo de fronteira Certo Então um dos grandes Problemas Que a gente tem E a raiz de tudo E quando a gente está Discutindo Intervenção federal É o tráfico de drogas Se você tiver um efetivo Com inteligência Com aparelhamento Com infraestrutura Para fazer esse tipo De cerceamento Você não vai chegar lá Mas de repente Vai ter gente Que vai criticar Esse acréscimo De orçamento Dizendo assim O que o Temer Está fazendo O Temer Está alisando A cabeça dos generais E aí Há uma tendência De golpe de estado É uma histeria Tem uma parte De setores Da nossa sociedade São histéricos Nesse momento Justamente Que ficam gritando Coisas que não tem Muita racionalidade Sabe Quer dizer As forças armadas Estão aí Para garantir Nossa soberania E principalmente É saber onde Vai ser realocado Esse investimento Superior A isso De 27% A gente fica aqui 47% para o exército 28% para o marinha E 25% para o anel A estrutura É defasada Isso todo mundo sabe Que a estrutura Das forças armadas É defasada sim Mas aí Vem só uma questão O exército Vai receber essa verba É uma verba nacional Que vai ser aplicada No Rio de Janeiro Sendo que o papel Do exército Em sua maior parte Não o único Que fique claro isso É estar presente Nas fronteiras E assim Você falou Eu acho legal Eu acho legal Destinar a verba Para os militares Mas eu não vi Anúncio nenhum De destinação de verbas Para a educação De forma significativa De nada vai adiantar Pelo contrário O Le Monde Desse mês Por exemplo Mostrou uma série De reportagens Sobre o sucateamento Das universidades públicas Já até pediram Um pauta Acho que foi No nosso canal Que pediram isso Lá no Youtube Para a gente abordar Eu não sei Se foi 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 um desses vídeos Para falar dessa reforma No ensino Aqui no Brasil Ah legal É uma pauta Importantíssima E a gente vai abordar Isso sim Mas se você destinar Capital Para o exército Para a marinha Para a aeronáutica Concordo plenamente Mas onde que esse capital Vai ser utilizado Será que essa intervenção Essa presença do exército Vai ficar só no Rio de Janeiro E as fronteiras Como ficam Outra coisa E educação Como fica E daí uma coisa Quando eu estava vendo O nosso último semanário Que foi debate Dessa questão aqui Eu fui Do consumo de drogas Da violência No Rio de Janeiro Que tem um vínculo direto Com o tráfico Eu fui procurar sobre Eu vi o Drauzio Varela Falando uma coisa Muito interessante É meio clichê Mas é bom repetir Que é o seguinte A droga Não é um problema de polícia A droga É um problema de saúde A fronteira É um problema de polícia É claro que toda Toda essa droga Que gera violência No Rio de Janeiro Ela não é produzida Totalmente aqui dentro Não Ela está entrando Então a gente tem que Aumentar a aparelhagem Das forças armadas Temos Mas que essa aparelhagem Seja utilizada De uma forma nacional E não apenas local No Rio de Janeiro Deixa eu colocar Só uma questão Que eu acho que também A gente não pode jogar água Com a criança Se a gente fala Em aumento percentual Isso não quer dizer Que a gente está investindo Mais em força armada Que em educação São aumentos percentuais Certo Show Historicamente As forças armadas Foram esvaziadas Soldados foram sendo liberados Que não tinham Não tinha comida no quartel É Nós temos um país Que tem a maior fronteira De recursos naturais Do mundo Nós temos uma Amazônia Quer dizer No sentido geopolítico Nós temos que ter sim Uma força armada Sólida Para dar soberania Para dar soberania ao Brasil Certo Porque olha só Nós tivemos programas Como Calha Norte Nós tivemos programas Com o programa Radan Nós tivemos programas Ciblan Cisfron Quer dizer O Cisfron Inclusive Está se lascando Ele solta umas Cara Não sabia O que é Cisfron O Cisfron O Cisfron O Cisfron O Cisfron O Cisfron Eu acho que ele tem um cavalo De cigas Tipo O cara que gosta De olhar o cavalo De bandeira Entendeu Ele gosta de cigas Nossa Não é melhor Cisfron Eu olhei para o João O João olhou para mim Tipo assim Cisfron 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 A gente ainda estava mais ou menos Cisfron Mas é beleza É bacana É bacana E aí Eu concordo Eu concordo plenamente com você É claro que educação é importante Porque fica parecendo que A prioridade do Brasil A Força Armada Não é não Justo A prioridade de educação mesmo Mas o fato é que Se a gente não tiver O reaparelhamento disso Cara É muito perigoso Sim Sim É perigoso Nós temos um pré-sal Como é que é uma marinha Né Nós temos uma marinha forte Mal equipada Não tem jeito É verdade Você falou de marinha aí Eu já escutei casos Do Brasil Sofri com hidropirataria Meu irmão Sacou De chegar De chegar Embarcações europeias E ir lá Do Oriente Médio E bombear água Do Rio Amazonas Para dentro Da embarcação É sério Bombear água Para dentro Da embarcação Só que bombear água Junto com biodiversidade também Então na verdade É uma hidropirataria Junto com biopirataria Sacou? É o tráfico de biodiversidade É o negócio de quebradeira Isso tudo que E a marinha jamais vai reconhecer isso Sacou? Rola isso aí Nesses fóruns de discussão Um negócio meio sombrio Tratando-se de Brasil Seria interessante Direcionar essas embarcações Para a Foz do Rio Doce Já dá uma limpada Para a gente Vai ser interessante Seria ótimo Lá para os franceses Tranquilo Rica em minerais A gente faz A água ali Leva alumínio para lá A água mineral Galera Olha aí A gente precisa de um direcionamento A gente precisa de um direcionamento Olha lá Pega ali Do caramba Beleza Então simbora para outro bloco Manda aí Qual que é o outro bloco Então vamos lá Próximo bloco Bloco de América Latina Nós somos amigas Calet 13 Latina América Eu gosto de Calet 13 Pois é Também Quando eu pensei nessa vinheta Para o bloco Eu pensei em Calet 13 Você separou alguma coisa De América Latina ou João? Pois é Eu tenho uma notícia Na verdade é uma notícia Muito triste Porque assim Eu já tenho um certo Um certo receio Em relação a ONGs Que são muito grandes É traduz Ong Ongs Então eu tenho Não fala ONGs Ele fala ONGs É porque uma vez eu li Mas é porque uma vez eu tinha lido Eu posso estar viajando Inclusive a galera do português aí Me corrija Ou endosse o que eu estou falando aqui Uma vez eu tinha lido Que o correto Quando você vai tratar com ONG Ao invés de falar ONG De acordo com a língua portuguesa Você tem que falar Letra por letra Então ONG Sacou? Eu não sei se é Eu li errado Sacou? Mas aí eu fiquei com isso na cabeça Vai correr até ONG Entendeu? Deixa eu voltar aqui Vamos lá E aí eu tenho uma certa Uma certa reticência Em relação às ONGs Que são grandes demais Então por exemplo O Greenpeace WWF Tudo que é grande demais Começa a ter relações Muito obscuras Tem uma ONG que trabalha No Haiti No Sudão do Sul Se eu não me engano Em Serra Leô também Ela é inglesa Chama Oxfam E ela Lá no Haiti Foi acusada agora Essa semana De Já tinha acusações prévias De realizar Na sede Dessa Dessa ONG Uma série de orgias Que incluía Menores de idade No Haiti Então E aí depois disso Começou um escândalo Mundial E acabaram surgindo Relatos também No Sudão do Sul Acabaram surgindo Relatos no restante Do continente africano Que ela também atua E isso gerou Uma repercussão Muito negativa Essa ONG Corre risco agora De perder todos os subsídios Que o Reino Unido oferece Há o questionamento Para todas as outras ONGs Afinal de contas O Haiti é o país Mais pobre da América Latina É um país que depende Fundamentalmente Dessa ajuda De fora Certo E você imagina Que essa pode ser A ponta de um iceberg Em relação a todas As outras atuações Eu não esqueço Daquela Em 2012 A gente Todos os alunos Começavam a perguntar E a gente começou A estudar sobre aquele Movimento do Stop Cone Você lembra? Que era um guerrilheiro Que estava lá Em Uganda E Ruanda Que em tese Recrutava criancinhas Para o seu exército Particular E esse movimento Foi fundado Pela Invisible Children Que é uma ONG americana E o fundador Dessa ONG Vira e mexe Aparecia envolvido Nesses escândalos Também Escândalos de orgias Uma vez ele apareceu Pelado no meio da rua Com uma situação Pública Enfim Uma série De escândalos Treteiro o cara Mas em tese Teria forjado Esse tipo de movimento Então Essas ONGs Maiores Eu tenho Um certo pé atrás Por isso que eu quis Divulgar essa notícia Em relação ao Haiti Até porque Pela proximidade Do Haiti com o Brasil Depois da Minustar E aí Já que vocês gostam Da sigla Que foi a operação Que foi a operação Da ONG Lá no Haiti Então Fica essa notícia triste Da semana Em relação ao Haiti Qualquer relação De poder Ou de ajuda Tem que ser feita Antes de mais tudo Por pessoas sensatas Porque quando você Eu imagino a situação Nós já tivemos Por alguns lugares Que são bem pobres Quando você chega Para fazer algum tipo De ação No nosso caso A gente chegava Para gravar A gente percebe Que a fraqueza social Abre campo Para a maldade humana Então Que essas ONGs Tenham pessoas sensatas Porque A situação Que o Haiti E assim O Haiti é bem complicado Porque a posição Estratégica Do Haiti É uma coisa assim Fenomenal A localização A localização A entrada ali No Mar do Caribe E é um país Que está Acabado economicamente A República Dominicana E Cuba Tem uma localização Incrível E daí Inclusive O PC Deu um recado aqui Que em breve Iremos lá Tanto Haiti Quanto República Dominicana Quanto Cuba Próximas expedições A gente fará uma expedição Aqui agora Para Caatinga No meio do ano No final do ano Tudo der certo Para Tanzânia Lá no continente africano E aí no ano seguinte Vamos meter bronca Lá em Cuba A Haiti República Dominicana Que vale bastante Eu não sei não Nós vivemos lá A gente sabe o quanto Que é difícil A gente ligar uma câmera E tentar conversar Com uma pessoa Sobre política Difícil demais A todo momento Eles pensam Que somos espiões Do Estado Mas a gente conseguiu Conversar Mas voltando a essa questão Aí Uma relação de poder E quando uma ONG Chega para considerar Algum tipo de De ajuda É sim estabelecida Uma relação de poder De admiração E quando você não tem Pessoas sensatas Pessoas que são ruins Acontece isso daí Justamente Mas parece que Às vezes o homem Vira um animal Então tem jeito É E trazendo isso Porque ONG É a questão Do terceiro setor É bem lembrado De um setor terciário Chique demais Da economia Terceiro setor Quando se usa essa expressão Que você tem um setor Que é o público Você tem um setor Que é o privado E você tem um setor Terceiro setor Que é a sociedade civil organizada Eles chamam o público De primeiro setor Né João Primeiro setor É o público Primeiro setor O privado Segundo setor E a sociedade civil organizada Que seria Um dos grandes braços De sociedade civil organizada As ONGs Certo As ONGs Elas tem um papel Quer dizer Existem ONGs realmente Que são lobos Vestidos em pé De cordeiro Tem ONG fazendo Bioperataria Bioprospecção Tem ONG ligada Ao tráfico humano Tem ONG ligada Ao tráfico de órgãos E aí você citou Toda essa questão do Haiti Só que existe O papel das ONGs No sentido de regulação Do que o Estado faz Do que o setor privado faz E aí eu acho Muito interessante Como um local Dessa sociedade Por exemplo Quando você pensa Em ONGs Que vão Vamos lá O WWF Por exemplo Eu acho que cometem Excessos Cometem erros Né Mas muitas vezes São ações Que dão visibilidade A questões ambientais Importantes ONGs que estão ligadas À defesa da causa Indigenista Por exemplo Então assim É olhar para essa questão Sempre com dois lados Né Porque você tem uma sociedade Que também Se organiza Que foca Em determinadas áreas E consegue bons resultados Até mesmo Com uma válvula De empregabilidade Sim Não sei se Esse dado é muito seguro Mas em algum momento Eu li um artigo desse Que já na Europa As ONGs Já estão ali Na quarta fatia De geração de empregos Muito bom De vários países europeus Porque se as empresas Não geram empregos Que o setor público Desemprega As ONGs Elas conseguem gerar também Um novo tipo de economia Agora uma questão Só para pensar Para a gente mudar de tema Não seria a existência Do terceiro setor A prova da ineficiência Do primeiro? É Podemos pensar Dessa forma Porque se o Estado Estivesse presente Cumprindo com o seu papel Perdão Talvez não seria necessário A existência Das organizações Que são governamentais É uma questão para pensar Eu acho que tem muito mais Atuação de ONGs No mundo pobre Do que a presença De ONGs No mundo rico Quando eu falo rico aqui Subtende-se desenvolvido Mas é só uma questão Que fica por aí É, eu não sei Vale a pena Vale a pena a reflexão A questão que dá discussão A gente vai deixar Essa discussão Para a próxima Para a próxima semana A gente vai deixar Para a próxima semana Anuncia a construção De duas enormes plantas Nucleares no país Inclusive em áreas Muito desabitadas Deserda Arábia E o que mais me chamou Atenção Que há um processo De concorrência Que a Arábia Saudita Abreu Para o fornecimento Dos reatores Está fazendo uma licitação É Uma licitação A moda Árabe Entende? É E aí a participação Dos Estados Unidos A participação Da França Da Coreia do Sul Concorrendo Para fornecer Esses reatores O Trump Já pressionando Que o Congresso Americano Tem que provar Aprovar Um artigo Esqueci o nome Do artigo Que Para negociação Do governo americano Diretamente com os sauditas Porque os sauditas Não aceitam Restrições Na quantidade De urano enriquecido Ou seja Os Estados Unidos Estão querendo Fornecer reatores Dentro de uma Condição saudita Tá De não Aceitar Restrições Do enriquecimento De urano Se os sauditas Não aceitarem Restrições Do enriquecimento Eles podem Enriquecer Mais do que Utilizam Suas usinas Para produção De energia E evidentemente O Irã Que está do outro lado Do Golfo Pérsico Vai analisar Esse movimento Irã Esse que já aceitou Restrições Ao seu enriquecimento De urano Vai simplesmente Falar assim Agora não aceito mais E pode-se iniciar Uma corrida nuclear Dentro da região Do Golfo É a Guerra Fria Do Oriente Médio Sim É o Amém Guerra Fria Sunita Irã Shiita Do outro lado A gente não pode esquecer Que os norte-americanos São parceiros Comerciais São aliados Da Arábia Saudita Condicionais E do outro lado A gente tem o Irã Que sofreu por muito tempo Com o embargo Em função Do seu programa nuclear E só um detalhe A Arábia Saudita É o terceiro maior investimento Militar do mundo É Olha isso Tinha essa informação Pensada E só mais uma coisa Que eu acho interessante Quando nós falamos De enriquecimento de urânio De programa nuclear Um programa nuclear Como bem o João colocou aqui Pode ter uma finalidade pacífica Que é a produção energética Mas a gente não pode esquecer Da questão médica O enriquecimento de urânio Para a finalidade médica Tratamento de casos Por exemplo De câncer Esse é um bom argumento Utilizado pelos países Que querem dar início Ao seu programa nuclear Agora Se eles vão parar Por aí A Arábia Saudita É ser a gerência Um cara falar Um país como a Arábia Saudita Que é o maior produtor O maior exportador De petróleo do mundo Produz e exporta Produção X milhões de barris São aliados 13,5 do total mundial Pois é Então Uma planta Se os caras Se eles são uma planta Termoelétrica Movida a diesel É infinitamente mais barata De uma planta termonuclear Entendeu? E aí Eu fico pensando Qual que é o argumento Que justifica Você implantar Duas gigantescas plantas nucleares No meio de um deserto Para gerar eletricidade cara Sendo que você tem A maior produção de petróleo do mundo Aí você pode me dizer Mas os sauditas estão preocupados Com a conferência de Paris Diversidade da matriz energética Invitificar a matriz energética Eu estou querendo emitir menos Eu acho que você está subvalorizando os sauditas Eles são muito preocupados Com a questão ambiental Por isso que eles exportam muito petróleo Deve ser por aí Eles exportam Para eles não consumirem Olha que beleza Exatamente Isso é benevolência É uma coisa incrível É uma coisa incrível É uma coisa incrível E daí a gente E daí está para falar muito Porque a gente já começa A perceber algumas posturas Do governo Trump Que meio que causam Uma certa estranheza no mundo árabe Como por exemplo Árabe e muçulmano Para ser mais preciso Como por exemplo A tentativa de mudança Da embaixada norte-americana de Tel Aviv Nossa senhora Para Jerusalém A gente entra no buraco negro agora E daí assim Agora fica fácil Você desagradar o mundo árabe O mundo muçulmano Porque o mundo muçulmano Já não vai te fornecer petróleo Porque você já precisa O petróleo saudita Do petróleo da região do Oriente Médio Porque os americanos Começaram a produzir petróleo Para caramba Então a gente vai ter Uma reorganização Da geopolítica mundial Uma reorganização Da geopolítica local Ali no Oriente Médio É a geopolítica do petróleo Continua sendo muito importante E aí saindo lá da Ásia Já para o lado ocidental O Oriente Médio E indo Atravessando a Ásia inteira Chegando lá na Ásia Oriental Vamos para a China Uma notícia muito importante Brevezinha para você aqui É que a China agora Acabou de aprovar O seu orçamento militar anual Bom Valores míseros De 175 bilhões De dólares Uma semana passada É o detalhe é 8,1% de incremento Do ano anterior Para esse ano Com detalhe A China não cresceu 8,1% Isso mostra um direcionamento Da China Para uma valorização Ainda maior De suas forças armadas E que ao contrário Do que muita gente imagina Não é relevante Apenas pelo seu efetivo É o maior efetivo militar Do planeta Terra Mas São forças armadas Extremamente bem equipadas E que vão receber Esse incremento agora Estados Unidos Tem o maior orçamento militar Do mundo Mas Em terceiro lugar Só para ter essa noção De 175 bilhões Isso é quase 100 bilhões A mais Do que o da Arábia Saudita Que tem o terceiro maior Orçamento militar do mundo Então é algo muito importante Para a gente refletir E A notícia já Pensando nesse setor militar Investimentos militares pesados Vamos para a BFF da China Vamos lá BFF É, BFF Deixa o fim de fora Isso Vamos para o parceiro chinês Quem que é o parceiro chinês O parceiro do Xi Jinping Que é Xi Jinping Xi Jinping Que é o Vladimir Putin Vladimir Putin Em todos os anos O presidente O grande chefe de estado Russo Faz um pronunciamento Do dia 1º de março Certo Então todos os anos O presidente americano Também faz E tudo mais E esse pronunciamento Gerou muita repercussão Internacional Porque ele revelou Três novas armas Que aos dizeres dele São armas invencíveis E um ponto interessante é Por que que ele divulgou isso? Tá? Esse ano é um ano eleitoral Então ele demonstra uma força muito grande Certo Lembrando que essas armas Não necessariamente estão prontas Ou possivelmente estão em estágio final de produção Mas ainda carecem de bastante testes E o segundo ponto Tá? De acordo com os especialistas internacionais Ele lançou essas armas ditas invencíveis Como um questionamento à OTAN Por que? Até como um acordo Entre Gorbachev e Reagan Lá atrás Tá? Na década de 80 O acordo era Reagan falou pro Gorbachev Eu Tá? E a OTAN Nunca Nós nunca vamos Expandir o nosso sistema antiaéreo Nosso sistema antimísseis Pra depois da Alemanha Oriental A gente vai chegar até ali Só que isso não explica por que que nas últimas décadas Foram instalados sistemas antiaéreos No leste europeu praticamente inteiro Inclusive em países da ex-União Soviética Da ex-União Soviética O que feria é a nostalgia do Putin Justo Que pra ele está na guerra Justo E ele é uma encanação desse nacionalismo O que feria é a nostalgia do Putin Então a desculpa oficial do Putin é Eu tentei avisar a OTAN Para não instalar isso E atualmente Não adianta nada você ter um sistema Como esse que vocês instalaram Porque as armas que eu tenho São armas muito cabulosas Trocando em miúdos Ele anunciou três armas Um míssil De uma autonomia Eterna Então um míssil que funciona Um míssil balístico Que funciona Com energia nuclear Nossa senhora Então tem um reator nuclear dentro do míssil E o funcionamento dele é o seguinte Você pode lançar ele Pra qualquer local do planeta Terra É muito diferente por exemplo Do Tomahawk americano Entendeu? Então E esse é o primeiro lançamento O segundo foi o lançamento De um míssil submarino Também Com autonomia infinita Pra onde ele quiser enviar esse míssil Ele vai enviar E com capacidade De desviar De possíveis Possíveis sistemas de defesa E surge o lançamento Mais Aguardado pelo Putin Que é O lançamento Da Noiva do Satã A Rússia Já tinha Um Noiva do Satã Ela já tinha um míssil balístico Intercontinental Esse míssil balístico Intercontinental Que já vem desde a Guerra Fria Era chamado Satã Recentemente Lá pra 2016 Ela produziu um Satã 2 Que é Satã 2 Que era chamado De destruidor De países Esses míssil balísticos É o que a Coreia do Norte Inclusive Tá tentando Muita gente Não entende O míssil balístico Ele vai pra fora Do planeta Terra Volta Seguindo a óbita Do planeta Pra qualquer ponto Não da Coreia do Norte Mas o da Rússia O Satã 2 E agora Ele vai conseguir Colocar 15 ogivas nucleares Nesse Nesse Satã 2 E lançar Pro espaço As 15 ogivas nucleares Vão ser direcionadas Pra onde ele quiser O interessante É que Interessante entre aspas É que O movimento de retorno A velocidade desses mísseis Pode chegar A 10 vezes A velocidade do som A 20 vezes A velocidade do som Pode superar 25 mil km por hora Os sistemas Por exemplo Como o sistema EGES Que é o sistema De defesa americano Que tá lá Em todo o leste europeu O sistema próprio americano É um sistema Que chegaria aí A 5 velocidades do som Então É simplesmente Impossível Você bloquear O míssil dele De repente Que bobagem Que você vai falar Se tiver Alguém sensitivo Olha Eu acho que Eu acho que Você chegou Se tiver Alguém muito sensitivo Muito sensitivo A galera Acho que tá na hora De ir pros bankers Eu tô sentindo Só pra finalizar Só pra finalizar O mais Punk mesmo É que Na animação Que o Putin Fez Pra mostrar Pra sua população Que era Esse sistema Da noiva do satã Que é o sistema Vanguard Que eles chamam Ela A animação Os mísseis Caíam na Flórida A Flórida Que por sua vez É o espaço De férias Do resort Do Trump É onde ele vai Ligar golfe Nas férias É onde a família Do Trump Passa férias E o próprio Trump Prefere passar férias Então ele mandou Um recado direto Pro Trump Cara Essas figuras Na geopolítica internacional São incríveis Cara Obrigado O Putin Aí brasileirado Toma cuidado Puti que tá chegando Aí viu brasileirado Pessoal que tá aí Em Miami Pode correr Meu irmão Tá danado É Rapaz Ô João Então essa Esse foi o giro De notícias Pelo mundo Tá Notícias muito Muito interessantes E muito importantes Pra geopolítica internacional Nessa semana Beleza João Deixa eu Só lançar Uma treta aqui Pode lançar Ele não pode deixar O dia das mulheres Batido né Isso é um novo quadro João Isso É o sinta que lá vem treta Sinta que lá vem treta É E a treta é o seguinte Na França Nós temos Uma discussão Muito Intensa agora Por quê? Há um projeto De lei tramitando Na França É Da aplicação De multas Por assédio sexual É E a definição De assédio sexual Se por exemplo Uma mulher Estivesse sofrendo Persecção na rua Olhares insistentes Até uma subiu Isso pode ser interpretado Como assédio sexual Essa multa só pode ser aplicada Em flagrante Então policial O cara tem que fazer isso Na frente de um policial O que é uma coisa Já discutível E a multa seria de 750 euros Importante É um valorzinho Caprichado Seria isso por reais aí É E o fato é que Nós temos lá Uma ministra Da igualdade De homens e mulheres Da igualdade de gêneros Nós temos um ministério Para isso Para você ver Como é que essa discussão É importante Né Num país como a França E é pouco importante Aqui dada por exemplo A baixa representatividade política Das mulheres Né Então assim A discussão é Isso vai a público O movimento Pelas redes sociais Que defendem A Enfim A denúncia Contra Abusos sexuais Artistas São acusados De várias Práticas aí De abusos sexuais Enfim Uma série de escândalos E a Catherine Denet Famosa atriz Francesa Escreve Uma carta aberta Dizendo que Esse projeto de lei Era meio que absurdo Porque impediria Os homens Por exemplo De paquerarem Livremente As mulheres Nossa Ou seja Isso não é tão Consensual Quanto se imagina Entende Tudo que envolve A questão da desigualdade De gêneros Tudo que envolve A questão vinculada A questões raciais É muito complexo Né Então Decarece muito O debate mesmo Agora o que me chama A atenção nessa discussão E é Uma discussão Muito pertinente É É que Você tem Uma desigualdade De gênero Em termos de participação De mercado de trabalho Em termos de renda Ela é Digamos Muito pequena Na Europa Na Alemanha Por exemplo É um país que tem A menor desigualdade Que legal Considerado no mundo É a Alemanha E isso é um símbolo De progresso Isso é um símbolo De desenvolvimento Claro Então mais do que A gente Pensar Nessa questão Do 8 de março Toda Essa simbologia Até a própria deformação Desse 8 de março Porque as mulheres Recebem bombom E flores Nada contra Você pode comer Eu sou bombom Mas é É uma simbologia De luta Porque se a gente Realmente está querendo Uma sociedade desenvolvida A gente tem que pensar Nessa promoção Da igualdade Perfeito Isso tem que ser Uma prioridade de Estado Sim E por isso o Ministério Achei muito legal a ideia Muito legal Então João É isso Fechou Vamos para o Se Liga Passar as dicas Para os meninos Novo quadro de dicas E toques gerais Que é o Se Liga E agora João Começa Eu começo Sempre eu começo Sempre você começa É um documentário Do Netflix Mais uma vez A gente não tem nada Para fazer Final de semana Também sem dinheiro A gente já assiste o Netflix É Get Me Roger Stone Esse documentário É muito interessante Esse cara Foi o arquiteto Da campanha do Nixon É O cara foi o arquiteto Da campanha do Reagan E o cara Já defendia A campanha do Trump Em 1998 Então ele também Foi o arquiteto Da campanha do Trump Imagina Nixon Reagan E Trump E é um documentário Que ele cria As regras Para você fazer Um candidato Se tornar presidente Então ali Você vai ver Os bastidores Da campanha do Trump Na visão desse cara Que Uma das coisas Que me assustou No documentário É que ele Na lápide Na sua lápide Ele quer que Esteja escrito o seguinte Roger Stone O príncipe das trevas Nossa Não é As coisas São surreais Tipo É regras Para você fazer É mentir É difamar candidato É Não É coisa assim Assistam Vocês vão ficar Loucos Como é que é É É isso mesmo É o Bruce Dixon É isso mesmo Bruce Dixon Não curtiu isso Bruce Dixon Não Esse título É meu Do caramba E aí Júnior Matchbrook Não Eu li um livro Agora nas férias Muito interessante Até publiquei No meu Instagram É No seu bom inglês Né Vitinha É Crash Né É uma história Da economia Da Grécia antiga Até o século XXI Demorei muito ler Porque assim Tem uma parte lá Que fica mais densa E eu queria entender Mesmo a origem Do termo ação Como que as bolsas Funcionam E aqui É extremamente didático Tem uma parte que é densa Mas é fantástico Hashtag Fica a dica É isso aí É O livro Crash Justamente Beleza E agora eu tenho Três recomendações Verdade São dois Dois Instagrams Primeiro que vocês Acompanhe o Instagram Do English Black Friday Tá Esse camarada É um grande amigo meu Ele é dono de uma De uma escola de inglês Aqui em Belo Horizonte E ele trabalha com o inglês Bastante diferente Nem o inglês Londrino Mais Augusto Mais charmoso E nem o inglês Americano médio Ele trabalha com o inglês Mais voltado para os guetos Do Brooklyn Do Harlem Sacou? E aí é bem interessante Ele também é um rapper Sacou? E vale a pena Porque ao longo Dos seus stories Enquanto vocês estiverem Stalkeando alguém Pode aparecer um camarada Falando inglês Trocando uma ideia Isso é ótimo para você Treinar o seu inglês Ele também tem um podcast Que é uma das formas Mais incríveis De você se manter atualizado Com a língua inglesa E o podcast também Chama English Black Friday Eu vou deixar os links Todos na descrição E eu vou recomendar o segundo Instagram Que é muito importante Que é um mapa por dia Sacou? É bem legal Todos os dias Eles trazem dois Três mapinhas Diferentes Com informações do mundo E aí enquanto você estiver subindo O feed lá do Instagram Vai aparecer um mapinha bacana E é uma informação boa Então stalkeia menos E acompanha mais coisa relevante E por fim Eu vou indicar aqui Já que hoje A gente trabalhou bastante Com essa temática Do Dia Internacional da Mulher Nós estamos gravando No dia 8 de março E eu queria recomendar Um documentário no Netflix Que chama A máscara que você vive nela O link também está na descrição Esse documentário Ele trabalha bastante Como a sociedade Forja homens machos Homens machões E todos os detalhes Desde criança Esse documentário é impressionante Como que desde criança Você é forjado A ser um machão Por natureza Você é um homem da casa Você é um macho Você não pode chorar Em hipótese alguma Porque isso não é O símbolo de masculinidade Então esse documentário A máscara que você vive nela É bem interessante O título é Mask You Live In Né? Isso Porra Então o link está na descrição Já vai direto para a página do Netflix E mete bronca Tem dois documentários aí De para-caso Para vocês acompanharem E um baita livro Que é foda mesmo Beleza? Beleza Então um grande abraço a todos Tchau, tchau Se tiver algum comentário Alguma canelada Não deixe de mandar E é isso aí Até mais Valeu pessoal Tchau, tchau